Olá família, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do custo de vida na cidade de Itajaí um custo mensal que não tem como correr, né gente? custo esse que por mais que você queira economizar, vocês vão ter que pagar essas contas se você não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha aí dá uma força pra nós aí, falta pouco pra nós conseguir chegar nos 3K e estamos muito felizes com vocês que estão chegando aqui no canal, se inscrevendo que está gostando do nosso conteúdo e que de alguma forma nós possa contribuir pra todos vocês que pensam em vir morar aqui na cidade de Itajaí, tá? Bom pessoal, esse orçamento é com base na nossa família que são 3 pessoas, no caso 2 adultos e uma criança de 4 anos de idade Primeiramente, o aluguel o aluguel que nós pagamos aqui na cidade de Itajaí ele está em torno de R$ 1.282,56 é esse o valor do aluguel nosso vocês podem encontrar aluguéis de R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 2.500 dependendo da localidade e da região que vocês vão morar aqui na cidade o outro item que vocês vão ter que pagar mensalmente é a água a água aqui nós pagamos na cidade de Itajaí R$ 32,13 então nós não temos muito gasto de água economizamos bem água nós acabamos pagando somente a taxa mínima que é de R$ 32,13 se você gastar um pouquinho mais ou tem uma máquina de lavar ou lava mais roupa ou desperdiça um pouco mais de água esse valor pode aumentar, tá? na faixa de R$ 40, R$ 50, R$ 60,00 vai depender do consumo de cada um outro item bem importante que não tem como correr é a questão da luz nós gastamos de luz aqui na cidade de Itajaí R$ 162,94 lembrando que nós não temos assim muitos produtos que consumam muita energia no caso é uma geladeira, uma TV, uma máquina de lavar quando nós precisamos, nós lavamos ali outra conta que sempre vem todo mês e vocês tem que ter, é necessário ninguém vive hoje sem que é a internet a internet você vai utilizar para conversar com suas famílias para manter se conectado ao mundo e até mesmo para procurar emprego mandar currículo, enviar, ver as questões aí do dia a dia então hoje nós pagamos de internet R$ 109,00 de internet todo mês esse valor ele é cobrado ou você também pode optar pelo plano do celular que às vezes sai mais em conta e você vai utilizar somente nos momentos mais importantes que você precisa o gás de cozinha ele está R$ 115,00 então no caso de três pessoas um botijão de gás ele vai durar por um mês um mês e meio, dois meses vai depender da forma de que utiliza nós optamos pela panela elétrica então nosso gás hoje ele está durando quase três meses e se você mora sozinho então pode ter certeza que seu gás vai durar uns cinco meses, seis meses quando eu morava sozinho o meu gás durava isso mas agora quando a gente mora em família eu até me assustei porque o gás em um mês e meio a minha esposa falou assim, ah o gás acabou eu falei assim, ah mas o que aconteceu que acabou? então vai né se for família o gás vai rapidão água mineral aqui na cidade de Itajaí nós temos o costume de usar água mineral para beber porque a água da torneira não é uma água muito legal não é uma água muito potável então é para consumo a gente usa água da torneira mais para lavar roupa fazer comida, tomar banho mas para beber muita gente aqui na cidade não usa não utiliza pode ser que tenha alguém que goste mas assim eu não gostei eu tomei, eu passei mal então nós desde quando nós estamos aqui nós sempre tomamos água mineral compramos a bombona de água que está na faixa de 12 reais então todo mês a gente tem que comprar duas bombonas das grandes né de 10, 12 litros para tomar aí vamos para a compra do mês uma família com três pessoas nada mais nada menos a compra do mês ela vai ficar em torno de 1.200 reais é o valor que fica a nossa compra do mês inclusive temos vários vídeos aqui no canal de compra do mês que nós fazemos mostramos para vocês todos os itens que nós compra que é necessário né para uma família no caso se for quatro pessoas pode passar um pouquinho mais se for cinco mais ainda se for uma pessoa só aí esse valor já é menos ele já cai para uns 700, 800 reais nossas compras do mês ela é completa então nós compramos produtos de limpeza carne sacolão às vezes então nós compramos completa lembrando que nem dá para o mês todo principalmente a carne é a primeira que vai embora gasolina a gasolina aqui na cidade ela está 5 reais e 19 centavos então se você vende carro e você vai utilizar o seu carro para procurar emprego para se locomover praticamente né porque é uma cidade grande então você vai utilizar o seu carro ou sua moto se você tiver então vai ficar em torno um tanque hoje eu gasto de gasolina mais ou menos uns 200 220 reais para encher um tanque de gasolina e no caso se você tem uma moto aí fica um pouquinho mais em conta ou também se você não veio com carro nem com moto você pode optar pelo transporte coletivo ou pelo Uber aí você vai pagar um valor bem mais em conta vocês estão trabalhando registrado aqui tudo certinho no serviço vocês sempre vão ter alguns benefícios a empresa ela sempre oferece benefícios então muitas vezes esses benefícios acabam ajudando no orçamento no orçamento mensal no caso tem empresa que oferece ticket de alimentação vale alimentação e sai em torno de 250 reais tem empresa que oferece por 500 reais de vale alimentação outra já disponibiliza mil reais de vale alimentação então são custos assim que já abate um pouquinho mais do seu orçamento fora que tem empresas que tem participação de lucro que tem alguns benefícios mensal premiação então esses valores ajudam você mais na questão do orçamento mensal então esse valor aí é o que nós gastamos no mês tá é um valor que não tem como correr todo mês ele está ali você tem que pagar ele e fora assim né pessoal que além disso pessoas que tem criança então tem os gastos né às vezes você precisa de fazer uma compra na farmácia algumas empresas também disponibilizam convênio farmácia mas você tem que utilizar a farmácia você precisa de comprar alguma roupa algum item para criança que principalmente que está em fase de crescimento compra uma peça hoje daqui um mês essa peça já não cabe mais então tu já vai ter que renovar tudo aquilo então são tudo gastos que vem né durante os meses agora assim para quem vem sozinho para cá já já tem um gasto totalmente diferente ou seja se você vem sozinho e vai alugar uma kitnet hoje uma kitnet ela está no valor de 900 reais você encontra kitnet de mil mil e cem está bem caro né pessoal está salgado mesmo o valor da kitnet tanto da kitnet como da de casa apartamento está bem salgado o valor aqui em Itajaí são bem salgado mesmo então você sozinho alugando uma kitnet você vai pagar uns 900 reais de kitnet você vai se livrar da água e da luz porque a maioria das kitnet ela é incluso água e luz então já é um gasto a menos que você vai ter muitas das kitnet eles disponibilizam internet então já é um gasto a menos que você vai ter e outras já não disponibiliza internet você já tem que correr atrás de internet pagar uma internet ou comprar um bujão de gás para começar algumas kitnet tem até aquele fogão por indução né mas tem outras que já não tem é o coptop convencional ali que utiliza o gás ou se for um apartamento né é o gás já encanado lá que você paga também aquele valor mensal aí a compra do mês para uma pessoa só ela já fica bem mais em conta né uma pessoa só ela vai gastar em torno de 800 reais 850 porém esteja tudo caro hoje mas eu acredito que com esse valor aí você já consegue se manter porque um saco de arroz para uma pessoa só dura bastante tempo um bujão de gás também dura bastante tempo uma pessoa só eu quando eu morava sozinho um bujão de gás meu durava praticamente seis meses um saco de arroz era para dois meses dois e meio quase três a gente que mora sozinho tem muito costume de comer bobageira né na hora do almoço se vira com lanche na hora da janta come uma fruta ou nem liga para comer no outro dia faz um almoço meio rápido come ou muitas vezes come na empresa chega em casa sem fome mas quando se trata de família aí já é diferente porque a família ela tem um padrão ela tem uma regra a seguir então é café da manhã é almoço café da tarde é uma janta então todo dia segue essa rotina da família então com esse orçamento aí que vocês estão vendo aí vocês já vão saber tá vocês chegando aqui arrumando um emprego é esses aí já vai ser o primeiro gasto mensal não vai ter como fugir não vai ter como correr e esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal aí comenta compartilha tá já quero informar é um vídeo simples mas é um vídeo feito de coração para que de qualquer forma você já venha sabendo das coisas né eu tô aqui eu tô vendo tudo você tá aí às vezes você não tem muita noção do que tá acontecendo e muitas muitas outras pessoas falam que aqui é a mil maravilhas que você vai enriquecer que a cidade é a cidade não gente a cidade é uma cidade normal igual a todas as outras cidades aqui do Brasil tá com o diferencial que a cidade ela é composta de mais vagas de emprego ela tem muito mais emprego do que muitas outras cidades aí que não tem só que o salário dos empregos hoje aqui eles não estão tão atrativos principalmente pro pessoal que tem o segundo grau que não tem uma formação então a pessoa chegando aqui ela vai ver salários de mil e quatrocentos reais mil e setecentos dois mil e duzentos tá isso aí eu não tô mentindo vocês vão ver com certeza tem sites aí de emprego tem agências de emprego e vocês vão ver o valor do salário tá aí fica a critério de vocês se realmente compensa você sair da cidade de vocês vir pra cá ou não agora pra pessoa que já tem uma formação que aí já é totalmente diferente né são vagas com outros valores e que não se enquadra a minha pessoa né como a mamãe disse porque que não estudou antes mas tá a oportunidade de correr atrás e estudar de procurar um curso pra fazer se especializar pra você conseguir alcançar se a gente ficar sempre pensando amanhã eu faço amanhã eu faço você nunca vai fazer e se você sempre ficar de ano ah no ano que vem eu vou pra Itajaí no outro ano eu vou pra Itajaí tu nunca vai chegar aqui tá então se programa levante um faça um orçamento já que você vai gastar no mês com base no que eu te falei um orçamento com aluguel de dois meses três meses aí e junta essa grana e vem pra cá tenta a sorte o importante é tentar se não der certo pelo menos vocês tentou e não tenha medo não pessoal faz igual eu peguei as malas botei duas três panelas ali uma roupa de frio e vim embora pra cá eu trouxe eu trouxe 700 reais há 12 anos atrás o aluguel era 400 reais eu fiquei com 300 pra fazer compra pra me virar mas 300 reais naquele tempo ainda dava pra você comprar alguma coisinha só que eu tinha uma segurança que era o que eu estava de seguro desemprego então eu sabia que mais uns 3 4 meses eu ia ter uns milãozinhos ali pra me manter e graças a Deus deu tudo certo com uma semana eu já estava aqui comecei a fazer diária trabalhando de diária depois eu já entrei fechado em uma empresa e acabei ficando aqui então não precisa ter medo não passei dificuldade? passei por que que eu não voltei embora? eu não voltei embora por orgulho tá? pela questão de que os outros vão pensar e o que os outros vão falar ah, fulano foi pra Itajaí quebrou a cara lá e voltou com o rabinho entre as pernas então segurei as pontas aqui mas é uma foi uma nuvem só que passou graças a Deus ela já foi embora e a gente segue feliz ah, mas lembrando que as nuvens elas sempre voltam tá? a chuva ela vem o sol mas vem a chuva vem o sol vem a chuva sempre volta tá? às vezes uma tempestade mas é isso daí pessoal a vida não é 100% maravilha né? nós temos altos nós temos baixos dificuldades também todos nós temos e se tudo fosse tão fácil não teria graça então pessoal fiquem todos com Deus um grande abraço pra vocês tá? até o próximo vídeo espero que ele sirva pra vocês aí e pensa bem compensa ou não compensa eu ir? fica a dica tchau ha 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 Tchau.